Tenho respondido dúvidas sobre o budismo desde que eu comecei a praticar, em 1998, porque eu participava bastante da internet, tenho essa personalidade inflada desde o início, né? Então as pessoas sempre me perguntaram muitas coisas. E uma das dúvidas mais comuns, que talvez eu não tenha passado um mês sem ter recebido essa dúvida, é essa questão de se os reinos budistas realmente existem. Algumas vezes são seis reinos, algumas vezes são três reinos, né? Então o reino dos infernos, o reino dos fantasmas, se eles realmente existem, ou se eles estão em estados psicológicos, né? E essa resposta não é muito direta, assim. Ela não é um sim ou não. Você bateu já na sua mulher hoje? Se não bateu hoje, bateu no outro dia. Então se você responde sim, se você responde não, não dá certo. Então essa resposta tem uma nuança. Nesse vídeo eu vou tentar fazer a parte filosófica um pouco mais gradual, porque o texto longo que eu tenho sobre o assunto, que vai estar linkado na descrição, que eu já escrevi anos atrás, ele talvez seja um pouco longo demais e um pouco pesado demais. Então eu vou tentar dar uma resposta mais, assim, acessível. Não é muito o meu perfil, né? Mas vamos lá. Então, quem quiser receber os cartões, esse aqui é o cartão do MIPAN-Ripochê, né? A gente está tendo esse projeto MIPAN aqui, iniciado aqui no Brasil, com o João Petit, que nos passou essa imagem. É só enviar o endereço de correspondência, se quiser faz uma contribuição. E a ideia da contribuição, algumas pessoas sempre perguntam, quanto eu devo contribuir, quanto é que custa para você? A pessoa fica meio, não sei. Mas a ideia não é vender o cartão, né? Se eu quisesse vender o cartão, eu fazia uma loja virtual, botava lá, botava o Pix, cartão de crédito, sei fazer, não tem problema. A ideia aqui é a pessoa fazer essa movimentação e ela fazer essa movimentação espontaneamente no valor que ela quiser. Então, algumas vezes as pessoas não contribuem com nada, algumas vezes eu penso assim, o que essa pessoa, né? Ela não quer o budismo, assim, mas ela quer os cartões, né? Outras pessoas querem botar os cartões no altar, alguns cartões, né? Tudo bem, dá para botar o cartão no altar, mas se você vai fazer um altar, você não vai botar um cartãozinho barato no altar. Até pode pôr se tiver uma questão pessoal, se você recebeu em um evento, se tem uma interdependência mais, né? Agora, a ideia do altar é que você vai melhorando, você não vai botando qualquer coisinha fácil de obter, baratinha. Se você puder, você comissiona, manda pintar um negócio, manda esculpir, pede para esculpir um artista esculpir e tal. Você compra num cento de dar, mas sim, gente, claro, ok. As pessoas têm essa conexão aqui, veem esse canal, talvez tenham essa interdependência. Se quiser botar no altar, pode botar no altar. Mas a ideia principal, na verdade, é essa movimentação, né? Então, se de dana, de generosidade, né? Para a mita. Então, se a pessoa, às vezes ela não se sente cumprida a fazer uma contribuição por nada. Então, ela recebe alguma coisa em troca. Então, o que ela recebe em troca é esses cartões. Porque a gente tem essa mentalidade, nessa cultura que a gente tem capitalista, né? Precisa ter uma troca, né? Então, já nesse movimento, a gente faz... Para a pessoa ter um movimento de ir lá, na sua conta bancária, fazer a sua transferência. Então, para receber os cartões. Então, ela não faria isso se não tivesse o cartão, né? Então, essa é a ideia dos cartões. Claro que muitas pessoas que não contribuem, não tem problema nenhum, eu envio. E algumas vezes o custo pesa um pouco para mim, dependendo do mês. Mas, por exemplo, às vezes tem uma contribuição maior. Agora acabou quase os cartões da Tara, né? Então, eu comentei isso para uma pessoa que assiste o canal e ele patrocinou a impressão dos cartões de Tara, né? Que foi R$500, acho que mil cartões, né? Então, vocês... Agora estou dando o preço do cartão. Quanto é que custa para mim o cartão? Muito barato, R$0,50, né? Então, não é isso, entende? Então, o custo do envio, o quanto é, é para você fazer a movimentação do jeito que você quiser, com o valor que você quiser. Eu vou mandar o cartão independentemente. Tenho conseguido mandar para todas as pessoas que pedem, tendo contribuído muito, pouco ou nada. Não é bem essa a ideia, né? Vou lembrar de novo aqui que eu... Ajuda o meu vídeo se a pessoa comenta, fala nos comentários, né? Então, vai lá, escreve alguma coisa nos comentários, faz uma pergunta e assim por diante. Então, por um lado, eu não quero dizer para a pessoa não fazer isso. Por outro lado, muitos comentários... Alguns comentários no vídeo anterior agora sobre direitos humanos, né? Apareceu aqueles budistas muito estranhos, assim, que querem... Tive uma pessoa aspirando que eu sofresse as mesmas coisas que ele quer também, que os bandidos sofram, que é ter membros cortados e torturados e tal. E parece que é um... Eu fui vasculhar um pouco na internet, daí o cara tinha umas conexões com alguns professores budistas, gosta do fulano, do... Nem vou dizer o nome. São os professores bons, qualificados, né? Que nunca, da boca desses professores, jamais eu ouviria eles dizerem que é ok você pegar um agressor e você causar dano a ele, causar punição a ele de alguma forma. Porque, né, nós somos budistas, a gente acredita em karma. Então, a gente não acredita em punição. A gente acredita... Bom, você tem que prender, você tem que tirar a pessoa do convívio da sociedade, assim por diante. Mas não é uma punição, é uma medida para evitar que a pessoa cause mais infortúnio para os outros, né? E para si próprio. Então, essa é a ideia. Se a pessoa está cometendo não-virtude, então ela está criando grande sofrimento para ele. A gente tem que ter mais compaixão do agressor do que da vítima. A vítima está purificando karma, o agressor está criando mais karma. Se a pessoa não tem esse mínimo de perspectiva budista, fica difícil, né? Mas eu fiz esse parênteses. Então, teve mais de uma pessoa relativamente violenta nos comentários lá sobre direitos humanos, né? Me chamando de comunista e não sei mais o quê. Como sempre tem, né? Internet é assim mesmo. Mas eu não sei. A pessoa imagina que ela vai botar o comentário dela lá e que vai aparecer para os outros. Mas eu moderno todos os comentários. Todos os comentários que entram ali na caixa de comentário. Eu vejo se aquilo é adequado para o público ou não é. Eu apago os comentários. O YouTube é inteligente o suficiente para não ficar evidente para a pessoa se o comentário dela foi apagado ou não. Mas se ela sair da conta dela e entrar no YouTube por fora, ela não vai ver o comentário dela. O comentário dela não está indo para o público geral porque eu estou apagando. Se a pessoa, então, eu estou dizendo, se a pessoa quer uma resposta minha, ela manda por e-mail, né? O e-mail conexõesauspiciosas arroba gmail.com. O mesmo e-mail pelo qual você pode fazer contribuição pelo Pix. Eu não falei isso, né? Esse vídeo também é um áudio lá no Spotify, né? Também é um podcast. Se a pessoa quer uma resposta minha, ela manda esse e-mail para conexõesauspiciosas arroba gmail.com. Um comentário paralelo a isso é que esse também é o meu Pix. Que a gente estava falando dos cartões ali agora há pouco, né? Então, não ache que você vai ser visto quando você postar na área de comentário. Eu vou apagar, vai ser sumário. Eu apago muito. Por qualquer coisinha, eu estou apagando. Se a pessoa está bem intencionada, não tem nada de muito errado no que há, mas ela fala um termo, ela usa uma coisa assim. Isso aqui está muito a cara daquele pessoal problemático lá. Então, não vou expor as pessoas a isso, né? Eu vou com o maior cuidado possível. Então, se a pessoa quer realmente que eu fale alguma coisa sobre o que ela está dizendo, manda e-mail. E, claro, eu vou divulgar aqui novamente. Eu não tenho mandado. Eu acho que eu mandei, acho que foi em dezembro, um boletim informativo, né? Mas aí eu mando várias respostas que eu dou para outras pessoas nesse boletim informativo, né? Eu tiro as identificações pessoais, mudo um pouco a pergunta da pessoa às vezes e eu mando minhas respostas, né? Eu tenho um grande conteúdo de respostas que eu vou dando. E esse conteúdo é inédito em qualquer outro lugar. Então, só tem no boletim informativo. Então, você pode entrar aí nesse endereço, né? Quem está ouvindo pelo podcast, olha na área de descrição, que sempre tem esse link, né? Para se inscrever no boletim informativo, você recebe por e-mail. E a minha promessa inicial era uma periodicidade quinzenal, mas eu tenho mandado, acho que nos últimos anos, três ou quatro por ano, né? Eles são enormes. As pessoas reclamam bastante que não conseguem consumir todo o conteúdo que tem ali, porque eu deveria mandar uns dez, né? Eu mando tudo num só, assim. Mas é uma questão da minha organização. Não sei se isso vai mudar. Então, com relação a isso, não vai ter esse conteúdo das respostas, né? Algum conteúdo inédito que tem no boletim, eu não vou passar no grupo do WhatsApp, né? Mas eu criei esse grupo do WhatsApp, para quem está no podcast, etzal.org, barra WAPP, né? WhatsApp, só que é só WAPP. Isso vai redirecionar para essa página do WhatsApp, que inclui esse... Não é um grupo, é uma comunidade, né? Então, porque eu percebi que tinha umas regras lá, que daí não dá para ver as outras pessoas e tal. E só tem um grupo dentro dessa comunidade, que é o grupo de anúncios. Esse grupo não é para as pessoas conversarem entre elas, é só para receber, assim, aviso de vídeo, aviso de texto novo, que eu vou estar colocando, às vezes, uns lembretes de uns textos antigos que vêm de perguntas de pessoas e assim por diante, né? Então, quem quiser entrar, é só... Quem está no vídeo, olha, aí vai estar escrito na tela, né? tzal.org, barra WAPP, para entrar no grupo do WhatsApp. Preciso lembrar, novamente, né? Vai estar nas informações da descrição também, tem esse evento grande, em novembro, com Zong Sartiense Rinpoche, né? Que é um dos grandes professores do budismo tibetano, na tradição... Ele é tradicionalmente considerado um professor sáquia, da linhagem sáquia, mas ele é filho do... De um dos grandes professores de Ingman, neto, de um dos maiores... Os dois avós são grandes professores de Ingman, o Dujun Rinpoche é um dos avós, avôs, e ele também foi aluno, o principal aluno, a pessoa, né? O continuador do trabalho... O continuador do trabalho da professores de Session Rav, Jean Rinpoche, mas um dos principais alunos de Dilbutin, Jean Rinpoche também. Então, ele já esteve no Brasil várias vezes, e quem tiver uma conexão com ele... Quem não tiver, faça uma conexão com ele, veja uns vídeos aí, procura o conteúdo dele vasto que tem na internet, algumas coisas em português, tem livros dele publicados em português, o que faz você não ser budista, o que faz de você... É uma coisa assim, o que faz de você não ser budista, uma coisa assim... E não é para a felicidade, né? São dois livros que tem em português, que eu sei. E, bom, enfim, altamente recomendado, pensem nisso. Para quem não mora no Rio Grande do Sul, não fica barato, né? Porque tem que viajar, tem que ficar hospedado fora do centro de Dharma, não tem espaço no centro de Dharma, não é um evento tão grande assim. E vai ser nove dias em novembro. Então, é só olhar aí na área de comentário, na área de inscrição, e vai estar essas informações todas. Então, né, a pergunta... Vou tentar não ser muito escorregadio na pergunta, né? A pergunta é se os reinos budistas são realmente reais, realmente existentes, né? Então, sim e não. É difícil de responder a nuança dessa daí, porque, assim, a palavra existente e a palavra realmente existente, elas são problemas específicos, são parte da causa principal que a gente considera de sofrimento no budismo. Então, para que a pessoa pratica budismo? Para se iluminar, para se livrar das aflições que vão levar ela a um estado em que ela pode realmente ajudar os outros, que ela pode realmente manifestar as qualidades de compaixão, não ser limitado pelas perspectivas, pelos vários preconceitos que a pessoa tem na mente dela, né? Então, ela é capaz de, de fato, beneficiar os outros em sentidos temporais, específicos, particulares, contingentes, e também é capaz de beneficiar os outros num sentido mais último, que é também conduzir elas à iluminação, né? Então, dentro desses objetivos, a gente tem essas aflições que a gente chama, né? Raiva, orgulho e assim por diante. A raiz dessas coisas é um clash, um veneno, uma aflição mental que a gente chama de ignorância algumas vezes, né? Essa ignorância parece que é não saber alguma coisa, né? Não é bem ignorância, assim. Então, a palavra, a palavra original é avídia, que é não ver. A gente traduziria como cegueira, mas a cegueira hoje em dia não se usa nem para as pessoas que têm deficiência visual, né? Ficou uma coisa muito pejorativa. Mas é um pouco isso. Não é que a gente não veja com os olhos, mas a gente não está vendo. Essa pergunta, então, da existência, dos reinos, ela toca nesse ponto crucial aqui da nossa cegueira. Por quê? Porque quando a gente está perguntando isso, isso vem de um arcabouço, assim, isso aqui, essa experiência que eu tenho hoje em dia, ela é bem real. É isso que eu chamo de realidade, isso que é existente, né? Então, tem uma experiência que talvez venha depois da morte, né? Essa ideia que a gente tem, assim, essa experiência depois da morte, ela também é bem real, né? Se é um inferno, é um inferno bem real, bem existente. Se é um lugar melhor ou um lugar pior, não interessa. Eles são bem existentes, assim, né? Será, né? Então, como a gente está falando da cegueira, a cegueira crucial aqui, que a gente usa essa palavra bonita, reificar, né? Fazer as coisas serem reais. Então, a gente tem essa tendência muito forte no reino humano de reificar o reino humano. E daí, quando a gente tem alguma dificuldade qualquer com a noção de renascimento, porque a gente acha que possa ter uma promessa nisso, e daí nos sentimos manipulados pela religião, né? Ah, eu tenho que ser bom, porque aí eu vou para o céu, se eu for mal, eu vou para o inferno, né? Que tem nas religiões teístas bastante e tal. E tem no budismo, né? No budismo é assim também. Então, se a pessoa causa sofrimento para os outros, ela vai sofrer. Se ela causa benefício, ela vai ter boas experiências, né? É claro que isso não é... Isso não é o que tem de mais profundo no budismo. Isso daí é o que o budismo não nega. Assim, o budismo aceita e acha bom. Mas, vamos lá. O que a gente está dizendo por real, por experiência real, né? Então, o budismo dizia, né? Se a gente praticar a virtude, tem algemas de... Acho que talvez não seja o buda. Acho que o buda disse qualquer coisa, assim. O buda ensinou desse jeito. Mas acho que a citação é do Chandra Kirti. Então, se você pratica a virtude, se você pratica não virtude, você é um idiota. Se você pratica virtude, você também é um idiota. Mas eu acho que o buda falava mais, assim, quando você pratica a virtude, você tem algemas de ouro. Quando você pratica não virtude, você tem algemas de ferro. Você está preso ao quê? O que é essas coisas que estão prendendo a gente? É essa crença na realidade verdadeira das coisas. A realidade, a existência real mesmo, assim, né? Até é bom usar duas palavras, porque tem uma discussão filosófica bem difícil dentro do budismo de grupos que gostam de usar a existência verdadeira, né? Existência inerente, né? Como se existência em si já não fosse um problema. Então, tem um segundo problema. Então, enfim, é uma coisa mais complicada que tem. Mas a palavra existência no Dharma, bhava, surgimento, todas essas palavras são sinônimos, né? Existência, surgimento, assim. é condicionado. Se é condicionado, não é verdadeiro. Vamos dizer assim. Então, quando a gente fala em o que existe no budismo, o que existe não é verdadeiro. Quando a gente usa a palavra existência, a gente está falando de coisas condicionadas. Isso está dentro desse escopo aí da cegueira, né? Então, claro que a gente vê as coisas como existentes, sólidas. A nossa experiência aqui é sólida e a nossa experiência no inferno vai ser mais sólida ainda, né? Então, a gente vai ter essas experiências... A nossa experiência é sólida, mas por que ela é sólida? Porque nós reificamos, porque nós temos essa tendência a tomar essas experiências como reais. Aí, uma grande vantagem que a gente tem desse renascimento humano... Nós temos várias vantagens no renascimento humano, mas uma vantagem particular desse renascimento humano é que nós temos vidas talvez não muito longas, mas isso é uma outra questão. Então, se um ser vive muito tempo, a tendência de aplicar solidez às coisas é muito mais forte, né? Mas um outro detalhe, assim, que pode parecer pequeno é que a gente sonha durante a noite. Então, a gente tem esse mérito, nesse reino, de ter experiência de sonho. Então, a pessoa pensa... Ah, várias vezes também a pessoa está enrolada, assim, no que conteúdo do sonho? O sonho tem conteúdo esse? É bom ou ruim? Está dizendo isso, aquilo? Está contando o quê para mim? Eu quero saber mais? Eu quero me entender melhor e tal? No Dharma, o crucial da experiência de sonho é a própria natureza da experiência de sonho que ela mostra para nós que a gente se engana de um jeito que a gente tem lá, tem várias experiências dentro do sonho e a gente acredita piamente naquele sonho e aquilo lá é uma realidade sólida para nós enquanto a gente vive aquilo. E quando a gente acorda e vê aquelas coisas horríveis, nada daquilo está nos perseguindo ou aquelas coisas maravilhosas que a gente estava quase prestes a usufruir, a gente acorda e descobre que não usufruiu coisa alguma e não vai usufruir nada. Então, a gente tem essa experiência várias vezes, uma maioria das pessoas. Algumas pessoas têm menos mérito e não têm tanta essa experiência, né? Ou talvez elas sejam mestres realizadas e não precisam mais, né? Mas para nós, assim, pessoas medianas, a gente tem experiência de sonho, a gente pode ter essa experiência de ver, de matrix, de saber que a gente pode estar numa coisa criada pela mente e se enrolar completamente e entender que isso é é uma ilusão, é um engano completo, é uma cegueira. A gente tem uma cegueira com relação à verdadeira natureza do sonho, a gente não tem lucidez no sonho e daí a gente se enreda. Então é engraçado que quando a gente acorda, mesmo a gente tendo lucidez ou não tendo lucidez no sonho, não interessa. O sonho nos ensina uma coisa crucial sobre o engano, né? Então o Buda, o Budismo de forma geral, então tem um Budismo realista, né? O Hinayana, em geral, é um Budismo realista, quer dizer que a gente acredita no mundo externo. Agora vou começar a entrar um pouco em filosofia, tá? Então a gente acredita no mundo externo, então é um pouco como nas tradições teístas quando a pessoa morre, assim. Se a pessoa não resolver os clashes, ela vai renascer de acordo com o karma dela nos vários seis reinos e vai ser isso. Então é muito engraçado porque também o Hinayana está na base de todas as tradições budistas, né? Então o Vajrayana contém o Hinayana, o Zen contém o Hinayana, todas as formas de Mahayana contém o Hinayana e todas as formas de Budismo que não são o Mahayana também contém o Hinayana. Foi a primeira coisa que o Buda ensinou. Então quando, sei lá, porque aconteceu de ter, de ficar fora de moda noções de vida após a morte, renascimento e assim por diante e porque o Japão por uma época queria se modernizar e começou a adaptar o Zen e hoje em dia tu ouve professor do Zen dizendo que não tem renascimento no Zen e assim por diante. Mas eles têm que aceitar os mesmos sutras que nós aceitamos que estão lá no Mahayana, que estão lá no Hinayana e esses sutras vão ter essa perspectiva realista, e essa perspectiva realista vai dizer não, cara, tu vai morrer e tu vai... Mesma realidade que tu tá tendo agora no reino humano, tu vai ter uma realidade lá no reino dos infernos. Então o primeiro dado é as coisas são de acordo com a cegueira, elas são bem sólidas, bem difíceis e bem reais e na vida seguinte elas vão ser bem sólidas, bem terríveis, bem reais ou boas, né? Se a pessoa vai pra um reino, vai ser uma grilão, né? Uma... Ou gema de ferro ou uma gema de ouro de acordo com as ações positivas ou negativas. Claro que o Hinayana não é só isso, mas o Hinayana tem uma perspectiva realista, ou seja, o mundo externo existe, o reino humano é sólido, o reino dos infernos depois que a pessoa vive é sólido, ok? Mas aí vem o Mahayana. No Mahayana a gente tende um pouco mais pro idealismo em primeiro lugar, assim, né? Então a gente diz, não... E daí vem essa ideia de psicologizar, essas coisas são criadas pela mente, por quê? Porque quando a pessoa tem raiva, daí a pessoa fica... Tende mais ao inferno quando ela vai renascer lá depois, ela produz uma experiência sólida de acordo com os... Quem produz a experiência material, aparentemente material da pessoa são os clashes. Então a pessoa tem uma noção assim mais a mente que produz a realidade, né? Então, ok. Mas isso aí também tem um problema aqui. Porque a gente está... Num caso a gente está solidificando as aparências externas e no outro caso a gente está solidificando a mente, né? Como uma criadora dos fenômenos e assim por diante. Os dois ensinamentos são importantes. Se a pessoa está... A maior parte do tempo a gente pensa de forma realista. Se a pessoa a gente está pensando de forma realista, a gente precisa de uma perspectiva linear que tem essa experiência real vai ter a outra experiência real depois. Aí ajuda pensar no sonho e daí a gente vai entendendo que essa experiência não é nem real agora e nem vai ser... Não vai ser real depois. Mas ela não é não real ao ponto de não ser uma experiência que você está vivendo como sólida. Mas essa coisa de que a mente projeta, que a mente psicologiza e tal através dos clashes produz a materialidade que algumas vezes é empobrecida porque a pessoa tem essa noção essa vergonha do renascimento. Então não quer dizer para os amigos que é budista porque tem renascimento no budismo ou, sei lá, acha que esse zen pasteurizado diluído que muitas vezes é vendido para as pessoas está querendo dizer... Estou usando o exemplo do zen porque tem bastante no zen essa rixa eles são muito materialistas muitas vezes. Então eles não têm entendimento de realismo o que eu vejo as pessoas falando em português sobre zen. Então eles não têm noção de realismo não têm noção de idealismo e não têm noção de ir além dos dois extremos que é a perspectiva do caminho do meio que supostamente o zen é uma união de Yogachara com o caminho do meio eles têm na tradição deles está lá no Dogen está em tudo que é lugar ninguém vai negar isso. Aí dentro disso o que é essa perspectiva além de idealismo e além de realismo? Então além de reificar as aparências externas e além de reificar uma noção de que a mente produz todas as experiências. Isso daí a gente chama de antirrealismo então que é uma no budismo a gente chama de caminho do meio que é além de um extremo e além do outro extremo e que produz uma mente que ela não é enviesada ela é flexível ela não se prende a extremos. Então essa é a perspectiva uma perspectiva então quando a gente está falando o que realmente existe a gente está falando de ontologia então para uma pessoa que tem uma ontologia assim ao reino humano é o que existe essas outras experiências elas são metáforas num nível mais rasteiro experiências psicológicas num nível um pouquinho menos rasteiro elas são experiências psicológicas que produzem sonhos mas é que sonho realmente não existe mas o reino humano existe então essas pessoas elas têm uma uma noção de realidade essa realidade aqui existe mas a outra realidade ali do inferno ela tem outro tipo de existência então esse é um engano que nem o Hinayana comete ninguém comete no budismo esse engano esse engano não existe no budismo esse engano existe em pessoas que estão tentando entrar no budismo e ele ocorre algumas vezes porque porque da mesma forma que tu diz assim tem uma experiência de morte mas aí tu diz tu perde um emprego e daí tu muda de carreira então tu sei lá tu era arquiteto e daí tu resolveu que agora tu vai fabricar sabão tu fez uma mudança de carreira assim radical então quando tu olha pra tua mesa de projeto tuas canetas e tal aquele ali morreu e tu diz não mas o arquiteto morreu agora nasceu o fabricante de sabão sei lá tu dando um exemplo que vai de uma coisa que parece uma profissão de luxo pra uma profissão que não é de luxo mas poderia ser o inverso a pessoa fabrica sabão vai lá pra faculdade aprende arquitetura e vira arquiteto aquele fabricante de sabão morreu se a pessoa tá usando esse morreu metaforicamente psicologicamente ela não morreu ela é a mesma pessoa só que ela fala assim ah eu morri morri como a gente entende porque é bonito poético então alguns professores budistas eles dizem assim ah quando a pessoa tá tendo raiva ela tá vivendo um inferno e isso é correto da mesma forma que dizer que a pessoa morreu como arquiteto e nasceu como fabricante de sabão e também é correto no sentido de que a experiência futura dela depois que ela morrer vai ter uma tendência quanto mais raiva ela tiver quanto mais ela tiver envolvida com o Clash a dar raiva e quanto mais ela agir de acordo com o Clash a dar raiva ou seja ela matar ela prejudicar os outros ela sacanear os outros ela tem má vontade querendo que os outros se deem mal aí ela vai produzir uma experiência em que todo mundo ao redor tá trabalhando pra matar ela pra torturar ela e assim por diante que é uma experiência que a gente chama de inferno então percebe a nuança toda dessa situação aí pra responder essa pergunta pra responder essa pergunta você tem que entender assim primeiro tem uma perspectiva realista o Buda ensinou desse jeito por quê? porque as pessoas operam de forma realista de forma realista é assim é uma resposta fácil sim o inferno é tão real quanto o reino humano aí vem a segunda perspectiva que vai dizer o inferno é tão irreal quanto o reino humano isso é mais sofisticado nenhum dos dois tem mais realidade que o outro né e vai ter uma perspectiva que tá além dos extremos e essa perspectiva ela vai dizer assim bom a gente ensina sobre reinos e tal porque a gente tem essa fixação das expériências na verdade a mente é livre não tem os reinos não existem o samsara não existe nunca existiu nunca surgiu né a gente tá se enganando o tempo todo e isso não é uma coisa assim ah eu decido filosoficamente tem que surgir uma experiência na pessoa quando a pessoa vai praticando a pessoa vai aspirando isso pra si e pros outros seres quando ela tá liberta da experiência de reinos que é uma experiência em geral de ganhos e perdas né então ela tem ela tem ela quer se dar bem daí ela consegue daí o mérito se esgota ela começa a se dar mal daí ela né e é uma roda né então essa é a experiência de uma roda não tem nenhuma experiência condicionada que a pessoa possa produzir por prática espiritual por esforço por estudo por o que for por geração de mérito por beneficiar os outros qualquer coisa uma condição que ela vai produzir que ela não vai perder né porque é impermanência porque se é condicionado é assim então onde é que no 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 na questão totalmente desenliada completamente sem reificação com relação a essa aparência aquela aparência a aparência depois a aparência antes né todas essas aparências são o que vazias quando a gente entende a união de aparência com vacuidade então a gente não tem mais reificação então a gente não produz mais os reinos e é isso que a gente chama de liberação ou iluminação e assim por diante. Então essa pergunta é capciosa, ela é difícil, vocês estão vendo. É possível ensinar o Dharma com essas coisas como metáforas? É possível ensinar o Dharma com essas coisas como reais? É possível ensinar o Dharma com essas coisas como irreais? Mas além de tudo, é possível e é necessário ensinar o Dharma, além de todas essas coisas, entendendo que elas são karma, reinos, ações positivas, ações negativas e assim por diante. Que essas coisas todas são fixações específicas e que também há uma liberação com relação ao que o Dharma ensina sobre isso. E mais do que ter todos esses níveis e dizer, ah, eu quero só ver a visão última, um Buda, um professor do Dharma que queira beneficiar os seres, ele ensina isso tudo simultaneamente, sem nenhuma das visões entrar em contradição uma com a outra. Porque ele quer beneficiar os seres em qualquer lugar que ele esteja, né, do jeito que for, do jeito que se apresentar, qualquer pergunta que faça. Então, um pouco na aspiração de não, de tentar simplificar essa questão, mas ao mesmo tempo de não ser condescendente com a natureza de Buda que existe nas pessoas e acreditar que elas são capazes de conhecer e expressar isso, essa é uma das respostas que eu sinto com relação a isso, eu sinto mais confiante ainda. Eu não vejo nenhum erro no que eu estou falando aqui possível com relação aos ensinamentos que eu recebi de professores qualificados. Então, o que eu estou dizendo aqui está de acordo com Hinayana, Mahayana, Vajrayana, Yoga Chara, Caminho do Meio, Shantong, está de acordo com Mahamudra, Dzogchen, todas essas perspectivas, elas estão de acordo com esses entendimentos dos reinos, né. Então, porque tem todos esses níveis, né, e eles não entram em contradição. Eu escrevi um texto longo, né, está linkado ali na descrição sobre esse assunto, já faz uns anos que eu escrevi. E eu recomendo, né, quem tiver tempo, quiser entrar um pouco mais nesse assunto, como eu estava dizendo, esse é um dos temas que eu acho mais fácil de explicar, embora eu tenha explicado já várias vezes e às vezes eu fico... É aí que eu percebo realmente a diferença entre eu e um professor autêntico, né. Porque quando eu vejo a pessoa perguntar isso de novo, ah, não, ah, eu já falei disso tantas vezes, esse negócio, esse assunto, de novo isso, a pessoa não entende. A pessoa, sei lá, está mal chegando, nem sei, não conheço a pessoa, não sei de onde que ela veio, o que ela leu, o que ela... Né, mas... E eu vejo que os professores autênticos, eles não têm a menor... menor variação de emoção para responder a coisa mais óbvia de novo. Nos 20 anos que eu estou, eles estão respondendo isso e outras coisas que eu vejo eles responderem, como se fosse com o frescor da primeira resposta, assim, sem nenhum momento pensar que nem eu pensei, assim, ah, 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 falta de paciência, né. Então, vamos entender mais profundamente essas questões de realismo, né, acreditar que as coisas externas existem, idealismo, acreditar que a mente existe, né. Ah, tem grandes discussões sobre essa palavra existência dentro do Dharma, né. A gente está falando aqui, ah, reificar, a gente não vai reificar as aparências externas, não vai reificar a mente, acho que todos os professores budistas vão concordar com isso, né, ninguém vai discordar, que a gente não deve reificar as aparências externas, não deve reificar a mente, né, acho que ninguém vai brigar comigo. E além dos extremos, que é a perspectiva do caminho do meio, que está presente em todas as formas de Dharma, mas em particular no Mahayana, né. Então, nos vemos na prática do Dharma. Tchau, tchau. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.